Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Banco de Dados. Na aula de hoje vamos dar sequência ao nosso SISAC e vamos mexer mais triggers aí. Mas na verdade, além da trigger, nós vamos criar algo novo hoje, que é uma procedure. Nós vamos fazer uma procedure para gerar as duplicatas. Então, qual a diferença da trigger e da procedure? Na verdade, os dois são códigos que a gente está colocando dentro do banco de dados. A diferença é que a trigger, a gente já tem visto nas aulas anteriores, ela é disparada, um gatilho, automaticamente. Ele acontece naqueles momentos de after ou before, antes ou depois, de insert, delete ou update. A procedure não, ela tem que ser chamada. Então, muitas vezes, o que a gente pode fazer? Uma trigger, que vai ser o nosso caso, quando acontecer a nossa trigger de venda, eu quero disparar para gerar. Quando eu finalizar a minha venda, eu quero disparar a trigger, né? Vai ser disparada a trigger. A gente até já tem que a vendas A e o D. Para chamar a procedure para gerar as duplicatas. Ou aí também, depende dentro da sua aplicação, vai depender do sistema que você está usando, você também pode fazer a chamada da procedure a partir da sua codificação do seu sistema. Mas aí, logicamente, vai depender de linguagem de programação e tudo mais. Então, muito bem. Vamos dar uma olhada, então, nesse cara aqui. Vamos ver o que a gente vai fazendo. Vamos lá para o nosso código. Muito bem. Bom, então, obviamente, aqui está o vendas A e o D, eu deixei na tela. A gente já trabalhou com ele, né? Em duas vezes, né? A gente fez a parte de update para o cliente, depois a gente fez para gerar o log na aula passada. Aqui já é o outro, né? A aula retrasada. Uma aula anterior. Não me lembro agora qual. A gente fez para gerar o log de sistema. E é aqui mesmo que a gente tem que continuar trabalhando. Então, a gente vai ter que dar um alter trigger novamente, tá? Por quê? Qual que é a nossa condição? Eu tenho que gerar as duplicatas, né? O que são as duplicatas? As contas é pagar. O cliente aqui, quando ele faz a compra, cadê você aqui? Ele tem a quantidade de parcelas, né? O Vem Parcela. Então, ele pode comprar, por exemplo, em três vezes. 30, 60, 90. Então, no nosso caso, o que o nosso sistema tem que falar? Gerar. O contas é receber. Que é o duplicatas, né? Então, para 30, para 60 e para 90. Ele tem que gerar essas parcelas aí automaticamente. A ideia do nosso sistema gere aqui no nosso duplicatas. Tá? Os nossos duplicatas. Cadê aqui? Esse computador não está aberto. Gerar aqui no duplicatas. Olha só. Vem ID, que é uma FK. É uma PK, mas é uma FK. A sequência. É, tem três vezes. Duplicatas. Vem da número 69 e 1. 69 e 2. 69 e 3. Tá? Então, parcela 1, 2 e 3 da venda. Aí, data de emissão. A data de emissimento. A data quando ele pagou efetivamente. O valor pago. O valor e o valor pago, né? Então, temos que gerar esses registros aí. Muito bem. Então, aonde que isso daí está, pessoal? Aonde que isso daí está? Então, é a hora que eu finalizo a minha venda. Tá? Então, é a hora que a minha venda é finalizada, é gravada. A venda, a gente pode ter o status da venda, né? Na venda, a gente tem o status ali. Cadê você aqui? Venda. Só que é. Ela tem o status, né? Que ela pode estar aberta, é o A. O C, que é cancelada. Ou o F, que é finalizada. Tá? Então, o que que acontece? Eu só posso gerar realmente uma venda, desculpa, uma duplicata, tá? Quando realmente essa venda estiver finalizada. Quando essa venda estiver finalizada. Tá? Então, eu tenho que testar esse status aí. Então, vamos começar trabalhando por isso. Vamos lá. Bom, então é o nosso vendas A e o D, tá? Então, já tem algumas coisas aqui. Eu vou na sequência aqui no final dela. Tá? No finalzinho dela aqui. Eu vou continuar a partir daqui. Depois do insert do log, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a venda, tá? Se a venda está finalizada. Está efetivamente finalizada. Está finalizada para gerar duplicatas. Eu só vou poder fazer isso, tá? Eu só vou poder fazer isso, tá? Caso isso seja verdade. Então, se o new, tá? Um novo valor de VemStatus. De onde que está vindo esse VemStatus, Alexandre? Olha, VemStatus é um campo da tabela venda, tá? E a gente está na vendas A e o D da tabela vendas. Então, o que está sendo comentado, o que está lá no buffer, é o new, né? Então, a gente tem esse valor. Se isso for igual, opa, igual só, perdão. F, tá? Finalizada. Then, então aqui vai começar a acontecer o que a gente deseja. Tá? Bom, eu vou fazer... A gente vai fazer duas versões. A gente vai fazer uma versão para gerar uma duplicata. Tá? Para gerar uma duplicata. Gravar uma única parcela. E aí a gente vai deixar um desafio para vocês gerarem a versão 2.0. Que aí gera mais de uma duplicata. Tá? Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que chamar a nossa... A nossa... A nossa... Oh, meu Deus. A nossa... Gerar a nossa duplicata. Tá? Então, o que acontece? A gente vai precisar... Aplicaremos de uma procidure. Eu quero chamar essa procidure, tá? Eu quero chamar essa procidure. E eu quero pegar o retorno dela e... E jogar, tá? E jogar para o nosso... Para o nosso... Para o nosso lobby. Primeira coisa, eu vou testar se realmente tem duplicatas. Porque vamos que ele colocou duplicata zero. Porque ele pagou a vista. Tá? Então, eu vou usar uma variável aqui. Declare Variable. Declare Variable. Eu vou chamar aqui de... Sei lá. QtDdupe. Né? Vai ser uma variável inteira. Tá? Para que essa variável... QtDdupe, tá? E eu vou começar... Posso deixá-la como zero aqui também. Por garantia. Já coloco integer zero. Eu posso declarar ali. Para que esse cara aqui, pessoal? Esse QtDdupe. Eu quero testar quantas duplicatas tem essa venda. E vamos supor que foi a vista. Quantas duplicatas eu tenho numa... Numa venda à vista? Zero. Tá? Então, o sistema tem que tratar isso daí. Tá? Eu já vou criar uma outra variável aqui. Aproveitando que a gente está aqui. Que eu sei que a gente vai precisar. Eu vou chamar aqui de retorno. Tá? Varchar... De 100. Opa. Falta o aparelho aqui. Varchar de 100. Tá? O meu gera duplicata. A funçãozinha gerar duplicata que a gente vai criar. A função não. A proceder. Eu vou querer que ela dê um retorno para nós. Falando que a duplicata foi gerada. E etc. E tal. E eu vou armazenar esse retorno aqui. Que é legal também. Na proceder. Ela pode retornar valor. A gente vai ver já já isso daí. Muito bem. Então, tá ok. O que a gente vai querer fazer agora, pessoal? A gente vai querer... A gente vai querer... Testar. Tá? Testando aqui. Tá? Se existe duplicata. Qual é que eu pego em retorno? Eu já falo uma vez isso daí. Select count... Tá? From duplicata. Tá? Então eu quero saber se já existe duplicata gerada ali. Tá? Eu posso gerar aqui ou eu posso gerar um... Um... Duplicata. Se tem... Se for... Zero. É... Vamos... 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 É... Pode ser aqui. Pode ser aqui. Eu só vou gerar se tiver duplicata em branco lá. Where... Where... O meu... Suplicado. Vamos procurar SD aqui. SD... Where... D ponto... Vem... Id... Seja igual a mil... Ponto... Vem... Id... E aqui vamos usar o intu. Esse intu aqui... Não lembro se a gente já falou pra vocês. Intu... QTD... QTD? Deixa eu ver. QTD edupi. QTD edupi. Olha que legal isso aqui, pessoal. Seleciona pra mim, contando. Conta tudo pra mim de duplicata. Onde... O código da duplicata, né? O número da venda, seja igual a venda que a gente tá pegando. E o resultado armazena pra mim na variável QTD edupi. Né? Acho que a gente já falou sobre isso. Então ele armazenou esse resultado aqui. Esse resultado select eu tenho numa variável direta, ó. Olha que legal. Aí eu posso testar. Então, por exemplo, eu posso testar. Se... Dois pontos. QTD edupi. For igual a zero. Então eu faço alguma coisa. Olha que legal. Eu posso jogar pra variável e o resultado jogar pra variável já. Você está lá. E lembrando que aqui eu posso ter mais de uma, né? Eu posso ter vírgula um outro campo. Vírgula outro campo. Aqui eu posso ter vírgula outra variável. Tá? Então a gente pode trabalhar com mais de um campo aí, quantos forem necessários. Tá? É bem legal esse retorno aí. Bom. Aí então o que a gente vai fazer? Eu vou ter que chamar a nossa gera duplicata, tá? A nossa gera duplicata. Gerar duplicata, né? Mais bonito. Gerar duplicata. Tá? Bom. Eu vou precisar de algumas coisas. O meu gerar duplicata, ele é um cara... Tá? O que que acontece? A gente vai ter que criar esse elemento aí. A gente vai criar. O nosso gerar duplicata é uma procidure. Tá? A procidure, ela não tem como, ela não tem o recurso do new e do old que a trigger tem. Por quê? Ele é um cara que está sendo chamado depois. Tá? Então ele não tem o new e o old. Eu não tenho os valores. Então, eu vou ter que gerar duplicata. O que que a gente tem na duplicata que a gente acabou de olhar? A gente tem, ó, a chave estrangeira. Tá? Na duplicata, eu não tenho o new vem id. Cadê? Perdi aqui. Eu não tenho o new vem id. Porque isso é um recurso da trigger. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar um parâmetro pra minha duplicata. Tá? Então, o que que a gente passa aqui? A gente passa o new vem id, pra ele poder ter esse valor. Tá? E aí a gente vai usar esse recurso novo aí. Esse gerar duplicatas nosso, o que que eu vou querer? Eu vou querer que ele retorne pra mim um valor. Tá? Ele retorne um status aí pra eu poder inserir. Tá? Dentro do meu banco. Um log, o nosso log. Só um instante, pessoal. Só um instante. Meu perdão, pessoal. Eu quero gerar. Eu quero pegar esse retorno aqui. E, na verdade, eu quero armazenar esse retorno aqui na variável retorno que a gente acabou de criar. Tá? Então, o que que acontece? Pra eu pegar um retorno, eu tenho que dar um select. Tá? Então, select. Tá? É... O que a gente vai poder fazer aqui? A gente vai poder pegar o nome de uma procedure... Vamos criar um nome. Status. Status. Vamos criar um nome. Status. Tá? Tá? From. O nosso gera duplicata. E o retorno dele. O resultado dele. Into. Retorno. A variávelzinha retorna que a gente deu aqui em cima. Tá? Então, seleciona status pra mim. Tá? Status. Um nome qualquer que eu tô dando. Pronto. Gerar duplicata. Né? Vou chamar esse cara aqui. Então, ele vai chamar esse cara. Gerar duplicata. A gente vai criar ele agora na sequência. Passando o parâmetro da venda. Ele dá um nome disso daí pra status. E o resultado que ele vai retornar pro nosso armazenar em retorno. Vou pegar esse retorno. E vou gerar um log dele. Só pra gente ver. Insert into. Isso aí a gente já fez. Insert into. Log de sistema. Tá? Nos nossos campos. Que é log ID. É log data, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui o log. Pra ver. Log. Log. ID. Data. Ação. Tabela. Descrição. Usuário. Então, log data. Log ação. Log tabela. Vou quebrar aqui a linha pra ficar melhor. Log descrição. Descrição. E log usuário. Usuário. Valo aí. Zero. Que ele vai criar automaticamente. Null. Tanto faz. A data. Current. Time. Stamp. A data. A ação. É incluir. Incluir. Quebrar a linha aqui. A tabela. É duplicatas. Ele tá então gerando uma ação na tabela de duplicatas. Qual que é a nossa descrição? Tá? É dois pontos. Opa, perdão. Bate errado ali. Retorno. O nosso variável retorno. Aquele retorno dali. Tá? E aqui. Current. User. Current. User. Legal. Então, olha só. Aqui. Tá? Aqui. Tá gerando então. Tá? Tá gerando a nossa duplicata. Vai dar um erro porque a gente não fez ainda gerar a duplicata. Tá? Lembrando que essa é a versão 1.0. Ela tem um erro. Qual é o erro? Ele só tá testando se existe a duplicata lá. E se tem essa duplicata. Se não tem essa duplicata. Ele gera. Mas ele tá gerando uma só. Então, a gente vai ter que ter uma versão 2.0 disso. Tá? Alterando isso daí. Pra fazer o quê? Pra fazer um laço. Uma repetição. Pra que ele possa inserir mais de uma duplicata. Tá vendendo em 3 vezes. Geral 1, 2, 3. Tá? Muito bem. Vamos comitar isso daqui. Vamos executar e comitar. Pra ver como ficou. Não sei se ele vai dar aí. Vamos ver se ele vai deixar. Não tem o gera duplicata. Tá? Então, a gente vai ter que criar o gera duplicata. Pra que ele possa permitir que a gente possa criar. Vou criar o gera duplicata aqui. Eu vou criar no final aqui. Muito bem. Vamos criar o gera duplicata então. Pra que a gente possa... Procedure... Opa, meu Deus. Procedure... Procedure... Tá? Gerar duplicata. Duplicata. Bom, a gente falou agora há pouco que o nosso gera duplicata, o que que acontece com ele? Ele recebe um parâmetro. Deixa eu colocar próximo aqui. Acho que vai ser melhor. Deixa eu colocar aqui. Recorte ele aqui. Deixa eu colocar esse próximo pra eu ir mexendo com as duas aqui, ó. Vou dar uma linha interna aqui pra liberar espaço. Isso. Então, olha só. O nosso gerar duplicata, o que que acontece aqui? A gente tá passando um parâmetro. Então, significa que nela, obviamente, ela vai ter que gerar um parâmetro. Vamos chamar aqui de ID de venda. ID de venda. Esse cara é um cara inteiro. Muito bem. Então, olha só. Tá ok. O gera duplicata nosso. Tem ID. Muito bom. Tá? Muito bom. Só que, o que que acontece? A gente tá falando, pra selecionar desses gerar duplicatas, algo chamado status. É um retorno. Tá? Que é o que a gente acaba depois jogando na variável pra poder usar direto a variável. Tá? Então, esse nosso procídio, ela vai ter que retornar. Return. Tá? Quem que ela vai retornar? Ela vai retornar pra nós o status. O status foi o nome que a gente deu aqui, ó. Status. Tá? E esse status vai ser um varchar de 100. Olha só. Então, como se fosse uma function, né? Na function a gente não tem um returns. Genericamente falando. Tá? Um return, né? Um return é aqui. E a gente joga um valor pra retorno. Aqui a gente vai jogar um valor pra status. Esse status vai ser retornado aqui. Então, ele vai retornar esse status. Então, eu tô selecionando esse status. E esse valor que eu tô selecionando, ele vai jogar pra variável pra gente poder utilizá-la posteriormente. Então, olha só que legal. S, begin, ent. Muito bem. Begin, opa, meu Deus. Begin e ent. Muito bem. Bom. Primeira coisa. A primeira coisa. A que a gente vai fazer. A gente vai ter que gerar a duplicata. Então, a gente vai ter que gerar esta nossa tabela aqui, ó. Vem aí, dia. A gente já tem a duplicata. A sequência. Qual que é a próxima duplicata? Eu não sei. Tá? Eu não sei. Então, o que que acontece? A gente vai ter que dar um jeito de pegar qual que é a próxima duplicata. Então, primeira coisa, a gente vai ter que arrumar esse número aí. Tá? Então, select, tá? Vou meter aqui, deixa eu ver um pouquinho. Select, tá? De duplicata. De duplicata. 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 Né? Eu quero pegar de duplicata. Ou por partes aqui nessa SQL pra gente entender. From duplicata. Where. Tá? O nosso duplicata. Duplicata. Ponto. Desenha ID. Desenha ID. Seja igual a o nosso ID venda. Tá? ID venda. É um parâmetro de dois pontos. Tá? É o que ele recebeu aqui com o parâmetro. Aqui eu acho que não tem segredo, né? Tá meio claro. Então, o que que acontece? Eu quero pegar, tá? Na verdade, aqui. O que que a gente deseja fazer? A gente deseja buscar o número da próxima duplicata. O nome da próxima duplicata. Ah! Beleza, Alexandre. Então, é só pegar aqui mais um. Ó! Legal. Só que aqui, eu quero pegar, na verdade, o número máximo. Porque senão, vamos supor que eu tenho duas duplicatas. Tá? Eu tenho duas duplicatas. Já gerado. Naquele caso lá. Eu comprei em três parcelas. Eu já tinha gerado a primeira, da segunda, eu vou gerar a terceira. Se eu dou um select, pode ser que ele pegue a primeira. Um mais um, dois. A dois eu já gerei. Então, eu quero pegar o max. Tá? Eu quero pegar o max. O valor maior. Olha só que legal. Mais uma pontãozinha. Eu quero pegar o max de duplicata. Tá? Eu quero pegar o max de duplicata. Legal. Muito bom. Resolveu o nosso problema. Parcial. Resolveu esse problema. Olha só. Só tem já duas duplicatas que eu quero gerar a terceira. Ele vai pegar o max, vai pegar o dois. Dois mais um, três. Legal. Mas e quando for a primeira? Quando for a primeira, pessoal? Esse select nosso aqui vai retornar o quê? Eu não tenho nenhuma duplicata cadastrada ainda. Acertou quem pensou, quem falou aí, nu. Se não existe, se eu não tenho nenhuma duplicata cadastrada dessas vendas aqui ainda, ele não vai achar nada. Como é que eu vou gerar nada mais um? Como é que eu vou gerar nada mais um? Nada mais um é nada. Aí, lascou. Então, a gente vai usar mais uma funçãozinha aqui, que é a funçãozinha coalesce. O coalesce... Opa, comi o max ali. Desculpa, estou aqui nessa frase. Comi a função max ali que estava escrita. A funçãozinha coalesce, pessoal, ela ignora. Caso não exista, ele define um valor zero inicial. Caso o valor seja nulo, ele considera que o valor vai ser zero. Então, agora, o que vai acontecer? A gente vai dar um max procurando a duplicata, o doopsec. E deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ele vai dar o max procurando qual que é a última duplicata. Se tiver uma ou duas, uma ou duas mais um, ok. Caso ela não exista, seja nulo, não é para considerar nulo, é para considerar o valor zero. Agora, sim, zero mais um, um. É a primeira duplicata, tá? E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de umas variáveis aqui, ó. Eu preciso do retorno desse cara, a gente já usou ali. Declare variable. Sei lá. Próxima sequência. Próxima sequência. Próxima sequência. Tá? Isso vai ser um inteiro. Um integer. Muito bem. Tá? Próxima sequência. Então, aqui, tá? Aqui que eu pego, into, dois pontos, próxima sequência. Armazenei o resultado aqui. Eu tenho qual que é a próxima duplicata. Muito bem. Legal. Agora, o que a gente tem mais aqui? A gente precisa saber gerar o valor, tá? O valor da parcela. O valor da parcela. É... Que aqui a gente está fazendo uma parcela única, né? Então, eu tenho que buscar aqui, ó. Eu vou ter que buscar o valor... É... Da compra. O valor da compra. O valor da compra. Então, select... Tá? Select... Vendas. Vendvalor. Eu quero esse cara aí, né? From vendas. Where... Vendas. Opa, desculpa. Ponto. Vend. Id. Seja igual a quê? A id da venda. Dois pontos. Tá? Só que eu preciso armazenar esse valor, galera. Então, o que que acontece? Declare... Declare... Variable. Valor... Venda. Valven. Vou chamar de valven aqui, ó. Valor da venda. Né? Double precision. Então, aqui também. Quinto. Dois pontos. Valven. Valor da venda. Tenho também agora o valor da venda. Tá? Tenho também o valor da venda. Tá? Então, pescamos ali o valor da venda. E... Ok. Lembrando que isso daqui tá errado, né, pessoal? Aqui eu tô pegando o valor da venda pura e simplesmente, tá? No... No... Na versão 2.0, o que que vai acontecer? Eu tenho que pegar o valor da venda e a quantidade de duplicatas. Pra calcular o... Valor da parcela. Né? Porque se eu comprei lá 900 reais em 3 vezes, é 3 parcelas em 300. Então, aqui eu tô pegando o valor da venda porque é um cara só. É um cara só. Muito bem. Então, agora vamos inserir a duplicata. Né? Inserir a duplicata, gerar a duplicata. Tá? Então, insert into. Inserir a duplicata, duplicatas, tá? Aqui eu vou pegar quais valores. Bom, vou partir dos valores aqui. Valores. O primeiro valor, tá? É o código da venda, nosso ID, né? Então, dois pontos, ID, venda. ID, venda. Tá? Depois, o que que a gente tem? Vamos colocar os campos na duplicata? Acho que vai ser melhor. Vamos colocar o campo na duplicata aqui. Cadê você aqui? Vem ID, vem SEC, DUP da emissão, DUP da emcimento. Então, vem ID, vem ID, DUP TEC. DUP emissão, DUP, já esqueci. DUP emissão, DUP vencimento do pagamento. DUP vencimento, DUP pagamento. Clicada, pagamento, insert, inseto, insert, deixa eu ver isso ali. Dupe pagamento, dupe, eu ia esquecer, val, dupe val, dupe valor, dupe valor pago. Aqui a gente tem duas opções, né pessoal, a gente pode colocar todos os campos e repetir eles lá, tá, vou fazer dos dois jeitos, tá, duplicada, dupe valor pago, certo, inseto, investimento, pagamento, valor, valor pago, inseto, valores, valores, tá, nosso valor primeiro é o ID venda, né, que veio como parâmetro de lá, tá, então aí a gente coloca dois pontos pra falar com o parâmetro, muito bem, tá, dupe sequência é a sequência, o próximo, é o que a gente calculou, que a gente calculou também, muito bem, tá, e depois, a data de emissão, tá, a data de emissão eu posso pegar o current date, current date, tá, peguei direto. A data de vencimento, a data de vencimento, current date, current date, mais 30, né, data de vencimento, que aí a gente depois vai ter que pensar também nisso, né, quando for mais de uma parcela, né, porque se é a primeira parcela não pode ser a data corrente, né. Ah, é 30, 60, 90, a primeira, ok, mas é a segunda, a segunda, a gente vai ter que pensar um pouquinho. A data de pagamento, eu tô girando agora, não tá pago, eu tô dando um NULL, tá, o valor da duplicata, que aqui a gente também tá pegando como simplesmente o valor da venda, VAL VEN, tá, e aqui NULL também, tá. Aqui opcionalmente, né, pessoal, aqui opcionalmente, tá, né, esse cara aqui a gente poderia gerar da seguinte forma, né, deixa eu, eu poderia gerar os campos sem os caras que me interessam, né, então, é, eu não quero pagamento, tá, que eu não tenho, né, e eu não tenho o valor também. Eu posso emitir isso daqui, né, aí, aqui eu poderia simplesmente tirar os NULL, né, vou até pôr aqui agora, se eu tiro os NULL aqui, ó, porque eu não tô passando o parâmetro, né, ó, se eu emitir o parâmetro aqui nos campos, né, eu posso emitir o parâmetro, o valor aqui embaixo, aqui é uma outra opção, né, uma outra forma de fazer, tá, aí é questão de gosto aí, tem gente que gosta de deixar todos os campos, tem gente que gosta de deixar, comentar todos os valores. Muito bem, então aqui a gente gerou, tá, a gente gerou, tá, e aí a gente só tem que fazer o seguinte, dar o nosso retorno, então status, tá, o nosso status vai receber o quê? Vai receber, vai receber, sei lá, duplicata, concateno aqui, a gente já viu isso, concatenado com, é, e de venda, opa, concatenado com, concatenado com, é, parcela, duplicata, tal, parcela, concatenado com, dois pontos, próxima, próxima, sec, concatenado com, próxima, sec, concatenado, concatenado com, valor, 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 valor da venda, valor da venda, caso a gente queira colocar o valor também, concatenado com, dois pontos, só pra gente ver o que ele gerou, valve, dois pontos, valve, tá, opa, então o que que vai pegar aqui, esse nosso status, quem que é esse status? status é, o nosso retorno, olha só, é o nosso retorno, então ele vai pegar, ele vai, isso é, essa string que a gente montou aqui, ó, ela automaticamente vai ser retornada pro nosso gerar de aplicados, tá, aqui só faltou, a gente precisa finalizar, tem que dar um suspende, tá, pra ele encerrar a proceder, opa, perdão, pra ele encerrar a proceder, muito bem, vamos dar uma olhada se a proceder nossa tá correta, se ele vai gerar, sem problema, então vamos tentar gerar a proceder, gerar duplicados, vamos executá-la, opa, o que deu aqui, proceder, ó, create proceder, né pessoal, create proceder, tem que criar proceder, create, eu posso alterar depois, create or alter, por quê? aqui, aqui, faltou, column, o no, dupi, data de emissão, dupi data de emissão, tá, dupi, aqui, data de emissão, tá, muito bem, vamos ver ele agora, gerar duplicata, gerou, vou comitar, comitei, olha lá, gerou a nossa proceder, gerar duplicatas, olha lá, tá aqui, olha lá, gerou a nossa proceder, gerar duplicatas, então agora, o que que a gente tem que voltar aqui? Voltamos, né, e agora a gente vai ter que alterar, naquela hora a gente não conseguiu rodar, porque ele não, ele não tinha achado duplicatas, então, a nossa modificação que a gente fez do nosso vendas aí, o dê, né, pra chamar esse nosso amiguinho, ficou grande agora o nosso vendas aí, o dê, né, agora ele tá grande, aí ainda a gente falta uma mudança ainda nele, né, a gente vai ter que fazer a versão 2.0, olha lá, executou, comitei, tá, o nosso vendas, deixa eu fechar ele pra ele atualizar aqui, fechar e abrir de novo, vendas aí, o dê, opa, peguei o cara errado, cadê? vendas aí, o dê, tá, agora ele também já está, né, adicionado aí a nossa condição, tá, pra poder gerar duplicata, então, só lembrando aqui, pessoal, esse nosso amiguinho aqui, ele tá gerando uma única duplicata, nós vamos ter que modificá-la, tá, nós vamos ter que modificá-lo, pra que ele possa gerar N duplicatas, quantas duplicatas ele tem que gerar? A quantidade que tá especificada na vendas, ó, a quantidade de parcelas que eu tenho na venda, se aqui tá 3, eu tenho que gerar 3 duplicatas, então, a gente vai ter que modificar esse cara aí, tá, fazendo um laço, né, um wire, um wire, né, pra gente poder fazer isso funcionar. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, se gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal, tchau!